Olha só, Lula, a cada intervenção longe, longe das ruas até aqui, deixa claro qual a sua intenção caso volte a comandar o país, que vem demonstrando ser seu grande desejo, ou seja, o desejo que ele declara que a China é o modelo de governo que deve ser seguido. Disse que lamenta, inclusive, não ter feito uma parceria estratégica, quando ele era presidente, uma parceria mais ampla e sintonizada com a China. Lula considera um exemplo, um exemplo para o mundo e deixa claro que isso poderá se concretizar na sua volta ao Planalto. Só que este país, o mais populoso do mundo, que Lula tanto ilugia e diz ser um exemplo para o planeta, vê nos direitos humanos, que os esquerdistas tupiniquins reverenciam em seus discursos hipócritas, uma ameaça. O governo chinês, em sua doutrina, ampliou a repressão, incluindo perseguir minorias religiosas, prender jornalistas e defensores de direitos, monitorando o próprio povo. Entre outras violações está a escravidão, seguida da tortura e maus tratos, repressão e julgamentos injustos. Quando Lula inaltece o Partido Comunista Chinês como uma força determinante, não esclarece que se trata de um único partido, não permitindo a existência de outros, a não ser alguns satélites monitorados e manipulados. É o controle absoluto do Estado que se torna poderoso e único, como Lula defende e pretende seguir. E, antes de terminar, o ex-presidente já declarou que apoia e deseja a regulamentação da mídia. A imprensa chinesa é classificada como não livre. Está sob controle estatal e monitoramento partidário do conteúdo das notícias. É isso que Lula considera o ideal. Além disso, por lá, não pode ser usado Facebook, Netflix, Instagram e nem o Google. O aplicativo único da China é o WeChat, que é controlado pelo governo. Agora, o que mais chama a atenção é que jornalistas que tanto lutaram durante a ditadura militar pela liberdade de expressão, que lutaram contra a censura, hoje impulsionam o totalitarismo representado por Lula e seus seguidores. Enquanto isso, a vida segue.